Olá meus amigos, olá minhas amigas, gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês Pessoal, como é que vocês estão por aí? Fala comigo Pessoal, eu estou aqui embaixo hoje, perto da moita dessa plantação de eucalipto aqui Para quem acompanha o canal do Ricardo Cândido, há uns tempos atrás eu postei alguns vídeos Uma confecção de caixa para colocar abelha apis, abelha africanizada Essa aí é uma vontade que eu tinha já de trabalhar com abelha também, já faz algum tempo Mas me faltava coragem, faltava algumas verbas, investimento E eu tenho um amigo aí que ele já cria abelha, já tem várias colmeias E ele estava sempre me incentivando a estar mexendo com abelha E eu vou estar mostrando para vocês aí pessoal Eu tinha uma caixa lá em cima no canavial, eu trouxe, coloquei aqui no meio desse eucalipto E logo lá em cima também tem outra colmeia já numa caixa que a gente colocou E logo, logo se Deus quiser aqui, essa caixa que eu vou mostrar a primeira aqui Quando ela estava lá em cima no canavial lá em maio, eu tirei aproximadamente uns 10 litros de mel Eu não, com a ajuda do meu amigo, porque ele tem os equipamentos e eu não tenho Ele só usa o fumegador, ele não usa roupa não O roupão E nesse dia aí eu ajudei ele, mas porém não gravei A gente ajudei ele para mexer lá, estou pegando um pouquinho de experiência E eu vou estar iniciando aí, vou ver se eu coloco mais umas 4, 5 caixas aqui no meio desse eucalipto E depois aí eu vou estar adquirindo aí um fumegador para fazer a fumaça e um roupão Vou mostrar o vídeo ali para vocês Ela está aqui pessoal, a caixa está aqui no meio Olha a caixa lá Está improvisada em cima de um tambor Igual ela estava lá no canavial lá pessoal Vou estar pedindo licença para elas aqui para me chegar perto delas lá Elas já estão bem ativas Vou estar mostrando elas ali Deixa eu atravessar aqui pessoal, falar meio baixo Deixa eu deixar aqui para não incomodar elas Não, elas me incomodam também Está bem movimentada hoje pessoal Vou desviar aqui do caminho que elas estão passando Vou passar por aqui Bastante movimento Estão entrando com bastante pólen ali pessoal Está um enxame forte Está com uma caixa ninho pessoal E uma melgueira Elas tem entrada por lá de baixo Mas elas resolveram entrar aqui por cima Estão entrando com as patinhas cheias de pólen Deixa eu mostrar a outra que eu tenho ali em cima pessoal Ela está bem movimentada Tem outra aqui em cima Vou estar acrescentando mais algumas aqui Deixa eu ver se eu for gostando Eu vou compartilhar com vocês Como eu gosto sempre de estar apoiando o meu dia a dia Aqui tem uma caixinha de jataí Aqui tem uma jataí Uma caixinha de jataí Aqui ó A jataí está meia tímida Já está começando a sair agora A jataí gosta de esquentar mais o tempo para ela sair Eu tenho outra aqui E só está um ninho E eu estou aguardando Meu colega vir para a gente Estar colocando a melgueira Eu ainda por Por falta de experiência Eu não vou me arriscar sozinho não Se Deus quiser Eu já tenho um pouquinho a noção Vou estar adquirindo um roupão E o fumegador Está aqui Está aqui pessoal Tenho que fazer um cavalete para elas Vou colocar essa caixa E tirar ela do chão Que foi uma captura Que eu fiz aqui O chame está bem movimentado Olha lá Aqui tem que acrescentar Falta colocar a melgueira E eu enfincar um cavalete aqui E colocar ela Tirá-la do chão Está em cima de uma madeira Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Saindo de perto delas Foi o vídeo de hoje Mostrando meu novo projeto Que eu tinha O sonho de estar trabalhando Com as abelhas africanizadas Já estou com dois enxames Aqui nas caixas apropriadas Lá em cima Onde que estava aquela primeira caixa Lá na moita No canavial Quando eu trouxe essa caixa para baixo Ficaram algumas abelhas para trás Aí eu coloquei uma caixinha lá Elas entraram Aí o colega meu Tinha tirado uma abelha de outro lugar Tirou uns favos de cria E colocou lá no local Para formar uma nova colônia E pelo que eu tenho acompanhado Lá já está Está em um bom andamento Daqui um dia A gente vai ter que passar Para uma caixa Padronizada Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o joinha Curta, compartilha Indique para os amigos Tá bom? Vamos embora pegar pegando Com Deus no comando sempre Gratidão e paz a Deus Gratidão e paz a cada um de vocês Abraço Tudo de bom Fui!